Olá, no vídeo de hoje nós vamos explicar o que significa a expressão cumprimento de sentença. Então se você está acompanhando o seu processo judicial, é um estudante ou até mesmo profissional da área e tem ainda algumas dúvidas sobre o que significa essa expressão, o vídeo de hoje é para você, fique até o final. Se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo, considere vir aqui embaixo e já se inscrever, também ativar o sininho das notificações, pois todas as quintas-feiras nós postamos um vídeo novo aqui no canal sobre um conteúdo jurídico, explicando expressões do mundo jurídico, tirando algumas dúvidas sobre algumas ações, alguns temas. Então vale a pena acompanhar também e se inscrever aqui no canal para não ficar de fora de nenhuma novidade. O meu nome é Yasmin Lima, eu faço parte da equipe do Eduardo Moral Advogados. Vocês podem conhecer e acompanhar o nosso trabalho através das redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram do Artemoraladv e também temos o nosso site do artemoral.com, onde tem todas as nossas áreas de atuação. Todos os nossos links, informações para contato também ficam aqui embaixo na descrição, vale a pena dar uma conferida. Vamos para o tema do vídeo de hoje. Quando a gente trata de um processo judicial, sempre é importante ressaltar que um processo é composto por fases. Isso que tem esse nome processo, a gente tem várias etapas que precisam ser seguidas para que ao final nós tenhamos uma decisão que seguiu todos os trâmites corretos, não tem nenhum caso de anulação que pode prejudicar o seu direito. Tudo foi seguido à risca, esse procedimento dentro do processo. E com isso você tem uma decisão final, o reconhecimento do seu direito, de algo que você estava pleiteando. O cumprimento de sentença, ele é justamente uma das fases do processo judicial. Quando uma pessoa dá entrada na missão, a gente tem o que a gente chama de fase de conhecimento, processo de conhecimento. Então o que seria essa fase se explicando a grosso modo? Imaginar que você está aqui e deu entrada no seu processo pedindo uma indenização por danos morais. Você deu entrada na sua ação, juntou os documentos, explicou todos os fatos para o juiz, indicou testemunhas, fez todos os trâmites aqui para que você peça e quer esse direito de ter essa indenização. Nessa fase de conhecimento, o juiz de fato analisa, ele toma conhecimento desse problema. Então ele vai ler o seu relato, vai dar a oportunidade da parte contrária para apresentar defesa, juntar os documentos, dar a versão dela sobre os fatos. Pode ser marcado alguma audiência, algum tipo de perícia, dependendo do caso. Então nessa fase de conhecimento, a gente tem todos esses atos para o juiz entender qual que é aquele problema e realmente se esse direito que você está pedindo, se essa indenização por dano moral que você está pedindo, realmente é cabível. Então encerrada essa fase de conhecimento, o juiz ele dá uma sentença. Vamos trabalhar aqui num processo simples. O juiz deu uma sentença e ele realmente reconheceu. Você tem direito a uma indenização por dano moral. A parte contrária tem que te pagar 10 mil reais. Ótimo! Você já tem uma sentença favorável para você. Vamos trabalhar nesse momento de um caso mais simples, que não tenha recursos, entre outros novamente. Então você já tem o seu direito reconhecido. Você já sabe que você tem direito a essa indenização. Agora você precisa dar entrada no cumprimento de sentença. Então se a sentença está falando que você tem direito a 10 mil reais, então agora você precisa cobrar esses 10 mil reais daquela parte contrária. E é isso que é o cumprimento de sentença. É uma etapa do processo judicial que busca efetivar, para garantir um direito que já foi reconhecido. Aqui a gente está trabalhando com o exemplo de indenização. Mas pode ser um cumprimento de sentença, por exemplo, para a pensão alimentícia, ou para a entrega de uma coisa, uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer. Então o cumprimento de sentença pode ser para os mais diversos assuntos, depender do que foi reconhecido nessa sentença. Então é essa fase em que você busca efetivamente cobrar esse direito e você já sabe que está reconhecido. Nesses casos em que o cumprimento de sentença está relacionado a cobrar uma quantia exata, um valor que já foi determinado ali na sentença do juiz, é aberto um prazo de 15 dias para que a parte contrária faça esse pagamento de forma voluntária. Afinal, já tem uma sentença judicial, ela já tem conhecimento de que ela perdeu, de que ela precisa efetuar, cumprir essa obrigação que foi determinada. Então é dado esse prazo para que ela faça isso de forma voluntária, mas a parte contrária também pode impugnar essa decisão. Em que sentido? Vamos imaginar que você recebeu a indenização por 10 mil reais, só que o juiz falou ali para ter uma correção, juros, correção monetária, e esse valor de 10 mil passou para 15 mil, por conta de juros e correção monetária. A parte contrária, ela também fez o cálculo dela e ela acha que não é 15 mil, na verdade são 12 mil reais esses juros e essa correção monetária. Então ela não concorda com esse valor a mais. Então isso pode ser feito, essa impugnação pode ser feita dentro do cumprimento de sentença. E aí o juiz precisa analisar, opa, qual das duas versões é que está certa? É a de 15 mil ou é a de 12 mil? Então também existe esse tipo de discussão dentro do cumprimento de sentença. Caso a parte se mantenha inerte, não efetue pagamento de forma voluntária, fique silente, realmente não cumpre essa obrigação, o seu advogado pode dar início às medidas coercitivas de cobrança, penhora, às vezes penhorar algum bem, algum valor que esteja ali numa conta bancária da pessoa. Então todas essas formas também são maneiras judiciais de você ter esse direito que já foi dado para você, garantido, efetivamente cumprido. Importante ressaltar, pessoal, que cada processo judicial é único. Então se você está acompanhando a sua ação, está no cumprimento de sentença, importante dizer também que esse vídeo trata sobre o cumprimento de sentença da área cível, outras áreas, por exemplo, criminal, trabalhista, podem ter andamentos diferentes. Então se você está nessa fase judicial do seu processo, tem alguma dúvida, entre em contato com o seu advogado, que ele poderá melhor orientá-lo sobre o que significa essa expressão, em que momento está o seu processo. Eu espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado. Não esquece de vir aqui embaixo e já curtir e se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Eu vejo vocês na próxima semana. Até mais!